Orçada em 17 milhões de reais e com 80% da parte estrutural concluída, a obra de ampliação da Câmara Municipal está parada há mais de 70 dias. O motivo, segundo alguns vereadores, seria uma série de erros de projeto, que estariam, por exemplo, impedindo que a construção nova se integrasse ao antigo prédio da Câmara. Os pavimentos estariam em níveis diferentes. Para nivelar o piso, seria preciso demolir parte da obra já feita, o que geraria custos desnecessários. Fui fiscalizar e auditar os números e pagamentos da referida reforma. E foi essa denúncia ao Ministério Público. A Câmara Municipal conseguiu comprovar mais 880 mil em cima desse sobrepreço, que era de 1 milhão e 880 mil. Ainda se restam 1 milhão de reais que não conseguiram provar para o Ministério Público onde está esse superfaturamento. Dentro do que será o plenário, existem outros problemas. O piso precisa ser rebaixado quase um metro. Um dos pilares também estaria em local inadequado. Mas não é só isso. A vereadora Miriam Garcia explicou que o projeto não havia sido aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Não existia nenhum processo de aprovação da obra no Corpo de Bombeiros. Nós levamos realmente o recado, nós pedimos ao presidente da casa que providenciasse isso. Esclarecendo que a responsabilidade da liberação da obra, da aprovação da obra pelo Corpo de Bombeiros é da construtora ganhadora do certame. É de quem ganhou a licitação. Ela fica sendo responsável pelo edifício até o momento da entrega da chave construída. O presidente da Câmara confirma que as irregularidades existem e já são de conhecimento do Poder Executivo, responsável pela construção do prédio. Ele espera agora que os responsáveis pelo projeto e a construtora entrem num acordo para sanar os problemas nos próximos 60 dias. Até agora a prefeitura já pagou 6 milhões e 800 mil reais pelo serviço. Nós fizemos uma reunião recentemente com todas as partes envolvidas e chegou-se a conclusão de que deveríamos buscar a solução do problema. E a solução do problema estava com quem elaborou a planilha orçamentária, bem como os projetos complementares. Então isso foi feito, está sendo feito, está sendo acionada formalmente e se ela não se pronunciar, será acionada juridicamente porque esse é um problema da empresa que elaborou os projetos complementares, bem como o orçamento.